Bom pessoal, aqui nesse vídeo eu apresento mais duas melhorias, pelo menos assim eu considero Aqui no Tracker, Granvitara 2.0, motor AP 4x4 Aqui vocês estão vendo o painel, inclusive com lâmpada de LED Tudo perfeitinho Aí, qual é a novidade aqui galera? São dois LEDs, primeiramente com destaque para esse símbolo que na maioria dos carros ele indica alta temperatura Quando o carro esquenta, quando o motor esquenta Esse painel é da Tracker a diesel A minha Tracker é a gasolina, mas esse painel é de uma Tracker a diesel Deu um problema no meu painel, uma época, e eu acabei comprando um painel de uma Tracker a diesel E alguns símbolos são diferentes na Tracker diesel Por exemplo, esse símbolo de aquecimento, até onde eu sei, vem na Tracker diesel Esse painel é de uma Tracker 2004 Aí, o que esse símbolo está indicando aqui no meu motor? Ele está indicando que, ele vai indicar, não é a partir de agora, não que o motor está quente Mas que o nível da água caiu, né? Diminuiu o nível da água por algum vazamento Ou qualquer outro problema no sistema de arrefecimento Então, lá no reservatório, eu coloquei um sensor de nível E se o nível baixar, além do necessário, até o limite, onde ele está calibrado lá No reservatório, esse LED, essa luz vai acender Informando que há algum problema no sistema de arrefecimento Quando ocorrer isso, o motor ainda vai estar intacto de algum dano Provocado por falta de água, por pano seca no arrefecimento Então, ainda há tempo suficiente para parar o veículo, né? Em um acostamento, se estiver na rodovia E verificar o que aconteceu, né? Nesse caso, o que poderá acontecer? Uma mangueira romper, uma mangueira do sistema de arrefecimento Um pequeno vazamento, enfim Quando esse nível da água baixar Por conta de algum problema Esse LED vai acender aqui no meu painel Indicando que há problema Então, eu vou ter como parar Vou ter como parar a tempo, né? Quando ele vier acender a primeira vez Ainda vai restar água no reservatório Porém, ele já está informando, né? Que o condutor do veículo Pare imediatamente e solucione o problema Eu já tenho aqui no meu carro O marcador de temperatura do motor digital, né? E ali, onde vocês estão vendo piscando É um cutoff Um monitor de cutoff Corte de combustível Canteoff Então, ele vai indicar o momento que o meu motor entrar no cutoff Em uma descida O qual eu deixo uma marcha engrenada Uma terceira, uma quarta ou quinta Vai cessar o combustível, né? O meu carro vai descer Sem consumir Quando o efeito cutoff Entrar em atividade No próximo vídeo Eu vou mostrar ele entrando em funcionamento Mas eu vou dar uma acelerada E E mostrar ele funcionando Eu acelerei No descanso de aceleração Ele entra no efeito cutoff Ao meu ver, também Uma melhoria viável Para quem almeja Melhor consumo Melhor aproveitamento do combustível Porque aqui eu vou estar monitorando Quando realmente o sistema estiver ativo O cutoff, né? O cutoff Que, para quem não sabe É o corte de combustível E ele está disponível Em todos os carros A injeção eletrônica Os carros mais modernos Que usam a injeção eletrônica Ele Existe esse sistema, né? E pode ser facilmente acompanhado Nos veículos que dispõem De computador de bordo Quando você vai em uma reta Ou em uma descida E Tira o pé do acelerador Rapidamente O consumo instantâneo Sobe lá Quase zerando Aliás, desce, né? Quase zerando E alguns carros, né? Zera Eu já comprovei isso Em um Audi A3 E aqui também, né? Na minha Granvitara Eu já comprovei isso também Com esse LED Só Só lembrando, galera Que esse LED Essa lâmpada de LED Está conectada No bico injetor Em um dos bicos No primeiro bico injetor Da flauta de combustível E A outra melhoria, né? Como eu falei Que esse é recente O Coutchoff Eu já tinha feito o teste Acabei tirando Por questões de modificar o sistema E agora Coloquei novamente É... Sim Aí voltando aqui Ao sistema de arrefecimento Eu vou mostrar pra vocês agora Onde a ligação foi feita O jampiamento Jampiamento das ligações Aqui Eu deixei o sistema em curto A fiação em curto Pra que A lâmpada LED Possa acender lá no painel Então como é que vai funcionar? É... Lá no painel Está conectada no positivo A lâmpada já é alimentada pelo positivo Positivo do painel Pelo pós-chave do carro Né? O que que vai acontecer? O sensor Que é esse aqui Quando o nível da água baixar Ele vai Descer A boia Vai fechar um contato E aí Esse contato Fecha No aterramento Fecha no aterramento Né? No negativo Então dessa forma Vai fazer com que a luz Acenda Como o curto está aberto Agora Né? Não tem curto fechado E o nível do arrefecimento Está normal A lâmpada apagou Como vocês podem acompanhar Aqui no painel Né? Não existe mais O informativo De líquido De arrefecimento Baixo Em relação ao efeito Contrato É Campeado O que? Líquido Injetor E aí Vai enviar o sinal Lá Para aquele LED Que está no painel Né? E o seguinte galera Eu estou utilizando As lâmpadas Né? Que já Já existem Aqui no No painel Né? Da Gran Vitara Aliás Aliás as lâmpadas Em alguns modelos Como por exemplo Os modelos automáticos Eles têm algumas lâmpadas Né? Algumas lâmpadas Que as nossas trackers manuals Não tem Mas todos os painéis Vêm Os locais Né? E Esse Do Do informe Do aquecimento Que eu saiba Vem nas trackers A diesel Né? Essa luz Do 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 Efeito cutoff Que eu usei Aqui Na minha Gran Vitara É Uma lâmpada Que indica On Off Na realidade Eu não sei Qual a finalidade Dessa lâmpada Aqui no Nesse painel Né? Eu sei Que ela estava Desativada E Eu Reativei Dessa forma Para monitorar O funcionamento Dos bicos injetores Do E monitorar Dessa forma O efeito cutoff Aqui no No meu carro Já do sistema De arrefecimento Do painel Como eu estou usando O painel da diesel Aí Apenas acrescentei A lâmpada Ficou de boa Ainda tenho aqui Que não está funcionando É Na lâmpada Que significa É Quando as velas Aquecedoras Estão Em atividade Na traqueadinha Se não me engano É assim o processo Eu vou utilizá-las É Para que ela Sinalize Quando a ventoinha Estiver em funcionamento A ventoinha Do motor A lâmpada Já está no local A afiação Já está no local Mas eu preciso Como é LED Eu preciso De um resistor De um carro Marrom Preto e vermelho Para cortar a corrente De 12 Para 3.7 volts E para 3.7 volts Assim não danificar O LED Apenas consegui Só um resistor E estou usando Aqui no LED Que monitora o bico Injetor Que vai informar O efeito Conte off E Como vocês já perceberam No outro vídeo Painel de LED Lâmpadas de LED Tudo funcionando Sensor de temperatura Sensor de temperatura digital Lembrando que esse sensor Galera Está no bloco Na entrada de água Do cabeçote O que acontece A cibolinha Aqui do meu carro Ela aciona em 92 graus O painel está marcando Ele chega a disparar A ventoinha chega a disparar Com essa marcação Quando a temperatura Está em 100 Até 102 graus Por que? Porque a temperatura É bem mais alta Na entrada do bloco Do motor E Como a cibolinha Está localizada Na saída do radiador Ela vai Ela vai Realmente Vai ter uma diferença Na questão do acionamento Do Do acionamento Da ventoinha Como A temperatura Vai diferir um pouco Uma diferença Talvez de 5 graus Uma tolerância De 5 graus É Mas tudo Dentro da normalidade E Lembrando que o meu carro Rodou por muito tempo Sem a válvula Termostática E Eu botei A válvula termostática Troquei o cibolão Ele Ele aciona a ventoinha Agora em 92 graus Usa a válvula termostática E Dessa forma O motor Melhorou Assim A questão da marcha lenta Eu percebi Que o motor Ficou mais econômico Lembrando que Aqui é um AP 2.0 Galera 2.0 Injeção MI Esse motor Esse motor Já está cadastrado No documento Todo legalizado O carro funciona Tudo perfeito 4x4 Acionar aqui A alavanca Do 4x4 4x4 E Para encerrar Aqui a demonstração Desligando o painel E virando a chave Ali vocês Verem também Luz de óleo Bateria ABS Airbag Informando que o carro Está desligado Luz de injeção eletrônica 4WD 4x4 Está bem Legal o painel Está bem informativo E São Algumas Entre aspas Ao meu ver Melhorias Que eu tento fazer No dia a dia Aqui no meu Suso Gravitara Se alguém tiver Se alguém tiver Alguma dúvida Se tiver algum interesse Em fazer também Alguma Alguma Melhoria desse tipo Pode ficar à vontade E Pedir informação Aí nos comentários E nós estaremos aqui Sempre compartilhando informações Agora eu queria pedir Aos amigos Que se inscrevam no canal Se inscrevam aqui No nosso canal Além de vídeos Do Suso Gravitara Nosso canal É bem eclético Nós vamos estar Disponibilizando Vários conteúdos Acontecimentos Entrevistas Melhorias Aqui no sistema Desse E outros carros Algumas curiosidades O que tiver em foco Nós vamos Estar Trazendo aqui No nosso espaço E para a galera Do grupo Da Trac E Gravitara Sempre Esse tipo de informação Suzuki Gravitara 99 O carro está Inteiraço Funcionando tudo E Realmente Quem tem Sabe Da qualidade Que é Ter um Suzuki Uma Trac Um 4x4 Pois é galera Se inscreva no canal Comentem Deixe o seu like E ative também O sininho das notificações E compartilhem também Com os amigos E estamos aqui Sempre Tentando Repassar Alguma Alguma Interação Para os demais Amigos Que acompanham aqui Nosso canal Abraço a todos E um excelente Final de semana